E me dera ao menos uma vez poder te abraçar e te beijar Bem perante e desventar o brilho desse olhar Ilumina minha vida, crescer vida sem você não sou ninguém Vem cá me dá e dá você meu bem Porque ando tão sozinho, precisando dizer carinho Juro por Deus, jamais ameacei É desejo demais, vem pra ser minha paz Abra o seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz mal, nossa parceira sempre assim Um brilho de cristal, é o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal Nossa parceira sempre assim, um brilho de cristal